Olá, sou o jornalista Ricardo Wegresinovski, o Ricardo Weg, empolgado com a vida. Esta é a coluna Agro e Negócio, do site Agro em Dia, o site do agrojornalismo com credibilidade. A coluna é veiculada também na TV Vila Velha, pela NET, em todo o estado do Paraná. E no mundo, pelo jornal The Hill Times, em inglês. Vamos então aos destaques de hoje. Startups Agritec apoiam asiáticos a aumentar produtividade, lucratividade e sustentabilidade. Grande comprador dos mais diversos produtos, especialmente alimentos, os asiáticos despontam também em tecnologia. Do outro lado do planeta, o Brasil, é o grande celeiro mundial. Aqui, temos todas as condições naturais para sermos, cada vez mais, a maior potência global na produção de alimentos. Então, vamos prestar atenção no que dizem e estudam os asiáticos sobre o agronegócio. Esta semana, o Paul Voltaire, ele que é diretor de conhecimento e inovação da GrowAsia, listou alguns pontos que considera fundamentais para as startups Agritec. A entidade reúne pequenos agricultores, governos, empresas, ONGs e outras partes interessadas do sudoeste asiático para desenvolver cadeias e iniciativas de valor inclusivas e sustentáveis. O núcleo da GrowAsia busca aumentar a produtividade, lucratividade e sustentabilidade ambiental da agricultura de pequeno porte. Entre os objetivos da GrowAsia, está elaborar meios para que os pequenos agricultores acessem conhecimento, tecnologia, finanças e mercados. Os asiáticos apoiam parcerias com diversos países, visando desenvolver soluções inovadoras. Atualmente, contam com mais de 500 parceiros e alcançam cerca de 1,8 milhão de pequenos agricultores. A GrowAsia foi criada pelo Fórum Econômico Mundial, em colaboração com o Secretariado da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. Vamos aos pontos elencados por Paul Voltaire. Número 1. O potencial transformador do digital no setor agrícola de pequenos produtores é inegável. O potencial transformador do digital. Nos próximos 10 anos, pequenas startups de hoje vão mudar abruptamente a nossa indústria, especialmente ao encontrarem soluções escaláveis, ou seja, que resolvam problemas em larga escala. É particularmente desafiador construir um modelo de negócios em torno de uma base de clientes pequenos. Os modelos de crescimento provavelmente, diz ele, atenderão bancos, empresas de insumos e credores. 3. O valor da vida útil é uma consideração crítica no lançamento de um modelo de negócios. Quanto tempo isso pode durar, para pequenos produtores especialmente, que é o caso, o foco do estudo deles. 4. Modelos que gerem apenas alguns dólares em lucros para o agricultor serão muito difíceis de prosperar. Ou seja, precisam de invenções que rendam, que tenham valor, que valha a pena. Número 4. Os serviços de consultoria digital fornecem conselhos e informações aos agricultores. Ele está dizendo, então, que isso vai aumentar. As soluções para o agro passarão por mídias sociais específicas, ao migrar muitos dos serviços atuais para aplicativos móveis, ou seja, celulares, nos quais o agricultor recebe conselhos mais especializados na palma da mão. Número 5. As plataformas de empréstimo ponto a ponto permitem que os credores façam operações individuais para agricultores por meios digitais. Número 6. Criação de soluções de rastreabilidade com banco de dados, para registrar a origem de commodities das fazendas. Número 7. Mercados digitais conectam compradores e vendedores online. Isto não apenas torna as transações mais eficientes, mas abrem novos mercados para os agricultores. E, por fim, número 8. Plataformas de mecanização permitem proprietários de tratores, drones e outros equipamentos a agendar e emprestar equipamentos aos agricultores via os meios digitais. Então, essas são as visões, os insights do Paul Voltaire, ele que é lá da Grow Asia. E ainda nesse sentido aí das startups, inovação no comércio de grãos. Já voltando aqui ao Brasil, o empresário e filho de agricultores, o Nailton Fikangna, está à frente de duas empresas inovadoras ligadas ao agro. A primeira, já consolidada, é a SSCrop. Trata-se de um completo software de administração de fazendas. Isso já está funcionando e com muito sucesso, e que reúne todos os elos da produção. Com o sistema, o agricultor consegue ter excelente controle da gestão do agronegócio. A outra empresa é a Aproxima Grãos. Aproxima Grãos, que visa a facilitar a compra e venda de grãos. De maneira simplificada, ela une vendedores e compradores de grãos. As startups são aceleradas pela ciclo Agritec e despontam devido aos fatores de inovação. Eu pedi e o Nailton Fikangna enviou um vídeo para nós, explicando um pouquinho mais sobre essas duas startups. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Nailton, sou CEO da SSCrop e da Aproxima Grãos. Como filho de produtor, sempre fui apaixonado por levar tecnologia para o campo. O agro é, sem dúvida, um dos setores que mais inovam, que mais investem em tecnologia. O SSCrop é um software web para gestão de fazendas com mais de 3 anos de mercado e cliente em mais de 14 estados brasileiros. O foco na facilidade de uso e dados que realmente ajudam o produtor na tomada de decisões fez com que nos tornássemos parceiros de mais de 100 produtores de grãos em larga escala, primeiramente no Mato Piba. Toda essa bagagem adquirida fez surgir uma nova startup, a Aproxima Grãos. O produtor ama produzir, mas o momento de comercialização sempre foi uma dor latente. Desde a negociação, pagamento e entrega da produção, tem-se um processo muito manual, até mesmo arcaico. Pensando nisso, criamos a Aproxima Grãos, um aplicativo Android e iOS que tem como finalidade conectar produtores e compradores, ampliando o leque de possibilidade para ambos, facilitar o processo de pagamento através de uma fintech focada no agronegócio e, por fim, fazer a gestão de todo o carregamento desses contratos. De um lado, o produtor tem a certeza que irá receber o pagamento e, de outro lado, o comprador tem a certeza que o produto será entregue. Atualmente, estamos sendo acelerados pela Ciclo Agritec em Luiz Eduardo Magalhães. É isso aí, esse foi o Nailton Ficaina, ele que está à frente de duas startups já consolidadas, digamos assim, e inovadoras para o agronegócio brasileiro. A SSCrop, que é um software de administração de empresas e também a Aproxima Grãos, que vai facilitar a compra e venda de grãos, vai unir, então, compradores e vendedores de grãos. É isso aí, Nailton Ficaina. Acadêmicos do Agro apresentam soluções Organizado pela empresa mineira Satis, o desafio Work and Play já tem seus vencedores. Mais de 200 acadêmicos de agronomia e engenharia agronômica de todo o país se inscreveram na disputa, resultando em 32 projetos selecionados para a fase de avaliação. A iniciativa provocou os participantes a apresentarem soluções para o campo focada em nutrição vegetal, nutrição vegetal, tendo como desafio otimizar o ciclo do nitrogênio na cultura da soja. Os vencedores foram anunciados no dia 8 de julho, passado, obviamente. O primeiro lugar ficou com o William Araújo, estudante da Universidade Estadual Paulista, o Nesp, muito bem, Universidade Estadual Paulista, aí fazendo, fazendo por merecer toda a dedicação. Muito bem, então o William Araújo foi o primeiro lugar. O projeto do William propôs o emprego de uma tecnologia que utiliza fungos da classe Dark Septate para estimular a capacidade das plantas em acumular nutrientes. Olha só a ideia, estimular a capacidade das plantas em acumular nutrientes, auxiliando o desenvolvimento radicular e vegetativo. A acadêmica da Universidade Federal de Goiás, o FG, não ficou para trás, aí é o FG. A Amanda Bueno ficou, então, com o segundo lugar. O trabalho dela utiliza o silício para contribuir para a proteção dos nódulos presentes nas raízes que atuam no metabolismo da planta. É isso aí. Como nós estamos também na televisão, na TV Vila Velha, nós vamos a um breve intervalo e nós voltamos já já com mais Agro e Negócio. Joalheria Espaço Aliança. Joias finas em ouro e diamantes. Confeccionamos peças exclusivas. Ligue e peça seu orçamento. Nosso WhatsApp é 4899-854-1386. Joalheria Espaço Aliança. O requinte e o bom gosto em joias em ouro. Voltamos, então, com a coluna Agro e Negócio. Digitalização de processos no agro. A Assinei, startup do Grupo Seagre, companhia que desenvolve tecnologia para gestão do agronegócio, lançou um produto interessante para o agro. A plataforma ajuda as empresas do agro a automatizarem os processos de gestão de contratos e documentos. A Papelar. Vamos automatizar aí os processos da Papelar. A gestão de contratos e documentos. Sob a liderança de Michelle Souza, a empresa está instalada no Conexa, que é um hub de inovação do grupo que fica na região centro-oeste. A startup Assinei surgiu com a meta de facilitar a vida do gestor. A plataforma consegue criar contratos e documentos, controlar e enviar a assinatura digital. Esses arquivos ficam armazenados em nuvem, dentro da solução, de forma organizada. Outro benefício é que contratos e documentos salvos são monitorados com facilidade e arquivados de forma segura. Abre aspas. As relações são formalizadas à distância e com segurança jurídica. As empresas conseguem fazer, de forma remota, recolhimento de assinaturas e até reconhecer firma, diz ela. Contratos podem ser assinados em home office pelo computador, explica a Michelle Souza. Ela, que é a CEO da startup, conta também que a solução pode ser integrada a qualquer ERP. O que é o ERP? Que a gente ouve falar tanto. É um software de gestão empresarial. Então, a startup dela pode estar, então, integrada com qualquer ERP, auxiliando importantes transações de distribuidores de insumos e lojas agropecuárias. Abre aspas novamente. Com a Assinei, alguns processos ganham mais agilidade. Um exemplo são os pedidos de venda. Se o gestor da loja não estiver presente no escritório, ele consegue assinar a solicitação e autorização de qualquer lugar, por meio de um link recebido em seu e-mail ou por SMS. Outro documento que pode substituir a assinatura feita à mão pela digital é a Receita Agronômica. Receita Agronômica, também por meio digital. A Assinei, que é o nome da startup, permite que o engenheiro agronômico assine o documento direto no seu smartphone em poucos cliques e com agilidade. Algodão Sustentável, o programa Algodão Brasileiro Responsável, ABR, Algodão Brasileiro Responsável, ABR, iniciativa da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, e suas afiliadas estaduais para a certificação de pluma sustentável, que antes era limitado às fazendas, produtoras de fibra, agora então chega às unidades de beneficiamento de algodão. Vamos lá, a iniciativa da Abrapa, e suas afiliadas, está lançando a certificação de pluma sustentável, certificação de pluma sustentável. Antes, isso era limitado somente às fazendas produtoras de fibra, e agora chega então às unidades de beneficiamento, não é mais só as fazendas, agora as unidades de beneficiamento de algodão também terão uma certificação. Em resumo, as algodoeiras eram o único elo desta longa cadeia produtiva no Brasil, que ainda careciam de uma certificação. O conceito balizador é a sustentabilidade com a preocupação ambiental, social e econômica. Com isso, a trajetória de uma roupa de algodão será potencialmente rastreável de ponta a ponta. Esse termo rastreabilidade está cada vez mais presente no agro. Desde 2012, o sistema ajuda a tornar o Brasil campeão global de fibra sustentável, licenciada pela ONG suíça Better Cotton Initiative, a BCI, referência internacional no assunto. Os brasileiros, nós brasileiros, estabelecemos oito critérios de avaliação. O negócio não é fácil, mas nós vamos conseguir. Contrato de trabalho, é preciso ter o contrato de trabalho. A proibição do trabalho infantil, isso é uma coisa lógica. Proibição do trabalho análogo a escravo, ou em condições degradantes ou indignas. Excelente. Liberdade de associação sindical, proibição de discriminação de pessoas, segurança, saúde ocupacional e meio ambiente do trabalho, desempenho ambiental e boas práticas, e mais 170 itens de verificação e certificação. Segundo o presidente da Abrapa, o Milton Garbujo, é no contexto de crise que o esforço em sustentabilidade precisa ser redobrado. Diz o Milton Garbujo, abre aspas, estamos aprendendo a trabalhar sob novos protocolos, e a atividade têxtil foi uma das primeiras a sentir o impacto da pandemia. Infelizmente, diz ele, esse setor ainda vai sofrer duros efeitos por um tempo, mas a gente acredita que a sustentabilidade não é para fazer bonito para os clientes, é questão de sobrevivência para as pessoas e empresas, assinala o Milton Garbujo, ele que é presidente da Abrapa. É isso aí. Vamos a um breve intervalo e nós voltamos já já com a coluna Agro e Negócio. Joalheria Espaço Aliança Joias finas em ouro e diamantes Confeccionamos peças exclusivas Ligue e peça seu orçamento Nosso WhatsApp é 4899-854-1386 Joalheria Espaço Aliança O requinte e o bom gosto em joias em ouro Voltamos então com a coluna Agro e Negócio do site Agro e Dia, da TV Vila Velha e também do jornal The Hill Times na nossa versão em inglês para o mundo Três Marias promove Dia de Negócios e Leilão A genética Angus estará em evidência no oitavo Dia de Negócios e Leilão realizado pela fazenda Três Marias Agro Negócios do proprietário Dorival Carlos Borga de Videira, Santa Catarina com oferta de 34 touros angus nove trios de fêmeas angus e uma fêmea angus individual O leilão ocorrerá no dia 1º de agosto a partir das 13 horas de forma virtual A transmissão ao vivo será pelo canal da Pampa Remates responsável pelo evento O martelo será comandado pelo leiloeiro o Cândido Skol Mais informações pelos telefones 46 999760085 e 4999066338 Vale repetir, né? 46 é o código 999760085 ou código 49999066338 A Universidade do Cavalo recomenda produtos Equistro Especialista em cavalos e proprietário da Universidade do Cavalo A Universidade do Cavalo em Sorocaba, São Paulo O Aloysio Marins defende o uso dos produtos da linha Equistro Segundo ele, a marca Equistro tem uma longa trajetória de resultados pelo mundo Os maiores cavaleiros e amazonas do planeta usam Equistro Reforça aí o Aloysio Marins Abre aspas Saúde e nutrição caminham juntas Uma depende da outra O ponto central é que é preciso dar ao cavalo o que ele necessita para desempenhar aquilo que esperamos em termos de performance A suplementação de qualidade é indispensável E a melhor linha é a Equistro Garante o médico veterinário, médico veterinário Aloysio Marins Ele que é lá proprietário da Universidade do Cavalo em Sorocaba Muito bem, Aloysio Marins Que também é médico veterinário Mais informações sobre a linha Equistro No www.equistro.com.br Sem perder uma gota de leite Pecuarista paranaense evolui na produtividade leiteira Com as soluções Descarte Zero Do programa Vetoquinol Resolve Estamos falando de Simone Slob Herkel Ela que é médica veterinária e proprietária da fazenda Morro dos Ventos Em Carambei, Paraná Ela tem um rebanho de mil vacas leiteiras Sendo 460 em lactação A pecuarista destaca que obteve excelentes resultados Em termos de controle de parasitas internos e externos Com o uso do protocolo sanitário da Betoquinol Saúde Animal Os produtos do pacote Descarte Zero do leite Permitem o tratamento do rebanho em lactação Com evolução em produtividade Com isso, todo o leite produzido pode ser comercializado Abre aspas Vamos ouvir aí, ler, né? Ouvir, entender o que disse a médica veterinária Aspas é dela Uso vários produtos da linha Descarte Zero Que contribuem com o tratamento e controle de doenças Que causam perdas econômicas e afetam o bem-estar dos animais Antes, era preciso descartar uma quantidade considerável de leite Devido a resíduos de medicamentos E o prejuízo era grande Hoje, isso não acontece mais Já que a carência é zero Diz a médica veterinária Muito bem O nome dela Simone Slob Herkel Em sua propriedade A Simone usa as soluções Descarte Zero Para o controle de parasitas externos e internos E para a cura de infecções Como, por exemplo, o antimicrobiano de dose única Acura Para o tratamento das infecções das vacas em lactação Ela usa também o Tofedine CS Que é um anti-inflamatório para o tratamento de pneumonia E de mastite aguda Agroleite será em 2021 A gigantesca Agroleite Eu tive a oportunidade de estar lá no ano passado É um evento técnico voltado a todas as fases da cadeia do leite Foi cancelada esse ano No entanto, a organização segue firme para a edição 2021 Quando, esperamos todos, a pandemia tenha passado O evento acontece em Castro, no Paraná Conhecida como a capital nacional do leite Além de ser voltada à tecnologia do leite A Agroleite tem como complemento a exposição de animais Torneio leiteiro, clube de bezerras, leilão, dia de campo e dinâmica de máquinas Durante o evento também são realizados fóruns Seminário internacional e painel para se discutir genética Alimentação, qualidade animal, qualidade do leite E tecnologias voltadas ao setor Há também um espaço para agricultura, suinocultura e ovinocultura Importantes setores produtivos da realizadora do evento Abre aspas É muito triste o momento em que estamos atravessando E anunciar o cancelamento de um evento que movimenta toda uma cadeia de negócios Seguimos as orientações governamentais para a realização de eventos E tomamos essa decisão junto com investidores da cidade do leite E os patrocinadores do Agroleite Que compartilharam as preocupações com a segurança de todos Disse o presidente da Castrolanda, Wilhelm Berendt-Bowman Em toda sua história, é a primeira vez que a Agroleite é cancelada A cada ano, o evento tem se firmado no cenário nacional e internacional da cadeia produtiva do leite Em 2019, movimentou 78 milhões de reais em negócios Com a participação de 259 empresas e 75 mil visitantes A próxima edição está marcada para os dias 10 a 14 de agosto de 2021 Qualidade dos ovos A nutrição das aves de postura influencia diretamente na formação, tamanho e qualidade dos ovos E dependendo das matérias-primas e ingredientes utilizados na alimentação Pode-se fazer necessária a utilização de aditivos para melhorar tais aspectos Segundo Laureano Galeazzi, gerente de produtos da Auster Nutrição Animal Abre aspas Os aditivos podem ajudar na melhoria da qualidade da casca dos ovos E nos parâmetros de qualidade interna Como densidade da clara e estrutura da gema E promover o enriquecimento dos ovos Fecha aspas Além disso, é importante analisar se há aves com infecções Que podem interferir na produção do ovo Abre aspas Alguns agentes infecciosos podem ter efeitos nocivos às células dos ovidutos E no metabolismo dos nutrientes Afetando diretamente a qualidade desses ovos É o caso de infecções como o micoplasma ou micoplasma Com Y Então deve ser micoplasma, vamos dizer assim De uma maneira mais chique, né? Ou micoplasma E a bronquite Que interferem no cálcio e consequentemente na formação das cascas Já a presença de toxinas e micotoxinas de bactérias que afetam o fígado Podem reduzir a digestão e absorção dos nutrientes Afetando a produção Diz o Laureano Galease Abre aspas Algumas rações com ingredientes vegetais Podem levar ao aparecimento de fungos produtores de micotoxinas E o uso de aditivos para combatê-las, então É necessário Já as rações e compostas por milho com baixo carotenoide Baixo carotenoide Podem gerar ovos com gemas pálidas Destaca Laureano Galease De acordo com o gerente de produtos da Auster Alguns estudos também mostram os benefícios dos minerais orgânicos Como zinco, manganês, cobre e selênio Que tem efeitos específicos sobre o oviduto Refletindo na qualidade da casca e na qualidade interna dos ovos Bem como seu enriquecimento Também ferro que tem efeito na pigmentação da casca Com impacto direto em linhagens para ovos vermelhos É isso aí Essa foi a coluna Agro e Negócio Do site Agro em Dia O site do agrojornalismo com credibilidade A coluna é veiculada também Na TV Vila Velha Pela NET Em todo o estado do Paraná E no mundo Pelo jornal The Hill Times Na versão em inglês Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau